Tá certo, tá certo! Não tem risco! Aqui na barraca do Abreu Ouvindo uma vitória dos anos 30 Uma gravação de 78 rotações Aliás, isso não é uma gravação, isso é uma matriz, não é? É uma matriz, exatamente João Cearense, qualquer aqui do Rio de Janeiro Perfeito estado de funcionamento Você tem outras matrizes, não? Você vender a máquina? Tem várias Na máquina, se vender a Vitola você tem outras matrizes e outros discos Já estão aqui mais Opa Ah, tem outros discos Aqui, uma Caralho, caralho Caralho Muito bem Mais aqui ó, todas as ingravações Opa, pa, 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 pa Acompanha, kit completo O kit completo? Não, o kit O kit completo não Que eu vou ficar eu Vou ficar eu 100 kg Ficar desfocado Agora tenho outra ali para escutar também Esta é... Ó, a mesma coisa ó Se eu fosse... 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 Se eu fosse igual... Vamos ver se é igual Neste anos 40 já O nosso... Vem ter que ver Essa música É... Ficar a música É... E é... Esa música É... Qual a mesma coisa? É... É... Esa música É... Não fico É... É... Se a sorte fosse igual, ninguém lia neste mundo, pois todo mundo fala mal, de quem é o vagabundo, se a sorte fosse igual. É muito sucesso a gente viver do trabalho, eu já não posso com esta vida de otário, já sei que o otário é a marreta e o malandro, é o mestre que dá sombra e faz falsedas, pois todo mundo fala mal. Obrigado, foi um prazer muito grande, prazer a todos nós, colaborar com o seu link, um abraço, um abraço, tchau.